Fala galera, tá começando aqui mais um RTF Responde com as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos aqui abaixo. Então, continue participando, mandando suas perguntas que ela pode estar rolando aqui no RTF Responde. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal pra continuar acompanhando. A primeira pergunta hoje vai do... Dudu Cruz. Pergunta se levar socos no abdômen ajuda a fortalecer. Diretamente, diretamente não, mas como eu já falei em RTF Responde anteriores, quando você recebe um golpe em algum músculo, sobre algum músculo, você sofre uma contração involuntária. Então, você realmente é uma contração muito forte, mais forte que você costuma até fazer durante um exercício abdominal. Então, assim ó, gradativamente, lógico, você não vai chegar descendo a porrada no abdômen do seu colega de treino. Sim, tanto você vai aumentar, vai fortalecer o seu abdômen, como você também vai aumentar o coeficiente de absorção ao impacto. Você vai acostumar com essa dor. Você vai acostumar como se comportar soltando a respiração na hora de receber o golpe, pra que ele seja menos agressivo pro seu corpo. Então, fortalece o seu abdômen. O Flutter Sky, My Little Pony, tá perguntando aqui se tem como pular corda sem ganhar massa. Então, My Little Pony, pular corda não é um exercício que ganha massa muscular, até porque ele é um exercício aeróbico. O máximo que vai poder acontecer é possivelmente você ter um pouquinho mais de definição pela perda de gordura, mas é só, ele aumenta seu cardiorrespiratório, aumenta um pouquinho sua resistência muscular, mas não é um exercício de hipertrofia, você não vai ter aumento muscular. Vai ficar a máximo com as panturrilhas um pouquinho mais definidas. O Túlio Peçanha tá perguntando de quanto e quanto tempo que tem que trocar as bandagens? Então, cara, trocar a bandagem, eu não sei. Mas lavar sempre após o treino. Treinou hoje, já lava ela. O legal é você ter, pelo menos, eu não sei se você treina todos os dias, mas pelo menos três pares de bandagem. Se você treina todos os dias, você usa na segunda-feira, lava, põe pra secar. Na terça você já vai usar outra, lava, põe pra secar. Na quarta você usa outra, caso o tempo esteja ruim, se não a primeira ela já tá secando. Então você vai conseguir usar sempre a bandagem limpa e, consequentemente, a sua luva também vai ficar menos mal cheirosa, porque você vai estar sempre usando a bandagem limpa. Mas, se você vai trocar por desgaste, pô, no momento que ela ficou velha ali, não tá mais firmando bem, mas, enfim, eu tenho bandagens de quatro anos e estão em perfeitos do estado. Não tem mais velcro, mas eu consigo pousar, enrolar, fechar minha mão, de acordo ali, tá tudo perfeito. Depende muito da qualidade da bandagem também, né? Depende da qualidade, por isso eu recomendo que as bandagens sejam da Box School. Em breve disponível em www.boxschool.com.br. Mais uma pergunta sobre bandagem aqui. O Kevin Wernick tá perguntando se a bandagem vai servir como luva pra treinar com saco de pancada. Não, de forma alguma. Luva é luva, bandagem é bandagem. A bandagem é pra você firmar e compactar os seus ossos aqui. Você vai firmar seu osso e firmar seu punho aqui, que é sua articulação. A luva é um absorvedor de impacto, tá? É pra amenizar o impacto que você vai estar tendo quando desferindo os golpes. Então, você vai usar a bandagem pra proteger, firmar as suas articulações e proteger seu punho contra possíveis fraturas. E a luva você vai usar pra amenizar, pra absorver o impacto dos seus golpes no saco de pancada. Então, saco de pancada sempre. Bandagem e luva de box. Principalmente o saco de pancada for um saco muito pesado, muito denso. Agora tem sacos bem leves, que você pode até estar usando bandagem, uma luva de MMA ou uma luva de baixa densidade. Mas sacos heavy bag, o saco pesado, o saco de pancada mesmo, que é pra você desenvolver o seu punch, sem sombra de dúvida, uma bandagem colocada com... muito bem colocada, uma bandagem de boa qualidade, uma luva também de boa qualidade, pra que você possa realmente estar fazendo esse desenvolvimento de punch, que é descendo a pancada mesmo. O porquinho do Forever está se perguntando aqui como é que ele se hidrata antes e depois do treino. Com água. Então, brother, antes do treino, lógico, eu não sei como é que é o seu corpo, eu não sei qual é a intensidade do seu treino também, mas você pode pegar, tomar pelo menos uns 500ml antes do treino. Você vai tomar água normalmente antes do seu treino, tá? E durante o seu treino, que deve ser de uma hora, procura tomar no máximo 500ml durante essa uma hora de treino. Até porque se você tomar muita água de uma vez só, você vai ficar com o somo cheio, vai ficar querendo regurgitar, arrotando, então vai acabar gerando algum desconforto. Então, 500ml durante uma hora, uma hora e meia de treino. Pós treino, você vai se hidratar normalmente com água. Se você tem, de repente, sei lá, câimbras, ou tem uma desidratação muito grande, você precisa de uma reposição de eletrólitos, aí você pode tomar um isotônico, um hidrotônico de alguma marca, enfim, a forma que eu vou citar, ou até mesmo algum suplemento de eletrólitos. Mas, a princípio, você pode simplesmente estar tomando água. Pouca água durante o exercício, para não atrapalhar, não chegar a encher seu estômago, e a água à vontade, de maneira progressiva. Não vai tomar tudo de uma vez só. continua tomando água até você repor o que você transpirou ali, para que o seu organismo continue funcionando de acordo. Uma pergunta aqui agora é do Miguel Arcanjo Reis Magalhães. Está perguntando se o exercício, além do exercício de reflexo, que a gente já mostrou no vídeo, que você pode conferir aqui em cima, se jogar uma bolinha na parede, e tentar pegar ela, se isso também ajuda no reflexo? Uma bolinha normal, a simples bolinha, não muito. Porque quando você joga uma bola na parede, ela vai vir respondendo a parábola que você já jogou. Se você jogar ela para baixo, ela vai fazer a triangulação, vai ter, assim como jogar sinuca, quando a gente joga. Mas existem umas bolinhas, que elas são quatro bolas ligadas uma na outra. E quando você joga, normalmente ela vai para um lado aleatório, que você não sabe qual é. Então você joga no chão, na parede, e ela vai para qualquer lugar. Essa bolinha, sim, ela é excelente. Realmente ela foi feita para isso, para trabalhar a percepção e reflexo. Você joga ela, e você vai ter que procurar o lado em que ela vai. E tentar pegar antes que ela fique no chão, ou você fica no chão e tentar quicar de novo. É um exercício até muito interessante para fazer em duas pessoas. Uma fica de um lado, outra do outro. Ela joga no chão, jogando uma para a outra. Joga no chão, ela vai que cai, vai para algum lado. Então essa pessoa tem que estar prontamente ali a responder de acordo com o que ela for e pegar. É um exercício bom. É uma bolinha de exercício funcional. Eu não me lembro exatamente o nome dela, mas você procurar por bolinhas de exercício funcional, reflexo, você vai encontrar. Breno Lopes está perguntando com que idade que você começou a treinar artes marciais e qual que você começou primeiro? Então, Breno Lopes. Eu comecei com a primeira inscrição em uma academia, fui com nove anos de idade e a primeira arte marcial que eu comecei foi no taekwondo. Vamos mandar um salve aqui também por Saulo Manzatti. Ele falou que com as dicas aqui do canal ele conseguiu ganhar o campeonato paranaense de Muay Thai. Ô, que legal, Saulo. E acredito, não foi com as dicas aqui do canal. Foi apenas por mérito e esforço seu. É aquela história, a gente pode te falar o caminho, a gente pode te falar tudo, mas se você não caminhar e não trilhar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, mesma coisa, o seu professor aí, que deve estar te ajudando, te explicando, te ensinando e te treinando, ele pode te falar mundos e absurdos e fundos para você. Se você não fizer por você, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, parabéns aí pela sua conquista. Quero aproveitar também e mandar um salve para a galerinha que eu encontrei lá na Copa World Strong, na cidade de Penha. Vou mandar um abraço aqui para o Alex, o Alex Money. Ele falou que assiste o canal RTF, está inscrito. Um abraço para o Alex. Outro que também me encontrou no evento lá e veio falar comigo é o Thiago Walter. Thiago, abração. Legal vocês estarem acompanhando nosso canal e obrigado pelo feedback que vocês me deram lá no evento. A gente se encontra por aí. Por hoje é só, galera. Espero que vocês gostem. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal. O Felipe está mandando um beijo para os meninos, eu estou mandando um para as meninas. Por hoje é só. Até a próxima. Dá para cortar, hein? Bichinha. É? Acilando, bichinha. Acesse www.boxeschool.com.br a loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site. Acesse www.boxeschool.com.br